Assim ó, ó Tá reclamando do meu drip, então vem me patrocinar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá reclamando do meu drip, então cê tem que se fuder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ô, 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 ô Independente do grupo, cê sabe Faço o verso em cima da batida Pode até reclamar da minha roupa Mas nunca pode reclamar da minha rima Desculpa, sabe do porquê, meu mano Mostra a batalha, então cê entenda, pô Eu não posso falar do resultado Pois quando dois monstros tentam a batalha Fica pequena, pô Cê não pega dessa ideia Mas cê sabe do porquê na batalha Meu mano, cê vai se fuder Independente do que seja, mano Se dois monstros se encontra Fica até pequena, mas vai se enterrar Pode parar, eu nunca deixo de rimar Independente do que seja, mano Tá ligado que eu chego no meu verso Com a ideia pra passar Então você sabe que eu sigo rimando Fazendo meu verso aqui na contramão Independente do que seja Quando você abre sua boca, cê é vacilão Se é monstro, você sabe Que agora tá fudido Pode até ser o monstro Mas eu destermino no topo do Olimpo Sempre no topo do Olimpo Só que o meu modo é sempre eficaz Cê pode falar da sua corrida Só que sempre na contramão Onde acelero mais Eu sempre acelerei nessa corrida E você sabe que eu demonstro Eu sempre estive na corrida E nada em cima Só para enquanto eu virei um monstro Então eu sou um monstro da rima Não, só um monstro da sua vida É, porque eu tô fazendo tudo que eu quero Mano, minha mensagem tá cumprida Então você pensa tudo o que você fala Então quem fala é tudo o que você pensa Mas no final tudo o que você fala É uma prepotência E nunca leva como ofensa Então você é fusão E queria tricar segundo pra rimar Mas você perdeu todo o seu tempo Manda muita história pra poder contar E você se perdeu? E a rima em casa Eu peguei todos os trinta minutos Troféi um beat, nevei pra minha casa Acabou não? Acabou não? Tá muito perdido, mano Então só me pra desabafar Então as culpas não é sua Essa culpa é de todos que querem parar Então não vou me parar E você sabe, mano Esse é o plug Eu sou muito radical Quando eu faço rima Fui dropado Mas a gente tá chegue Você fala que você tá perdido no próprio tempo Mas você sabe do porquê na batalha não deu caô Eu te explico porquê você tá perdido no seu tempo Pois no tempo você errou O tempo separou No tempo separou Você sabe do porquê na batalha não deu caô Enquanto você perdeu tempo Ficarando o carão do tempo Você tá ligado que o seu tempo já se passou Por isso que você tá meio perdido O tempo tá andando O caminho tá passando Você não pega a ideia Por isso tá ligado que eu chego na batalha E logo tô te explicando Você tá falando que virou monstro Mas sabe do porquê? Agora eu digo que vai se fuder Essa é a diferença, meu mano Eu nunca me tomei monstro O monstro você sabe que eu vivo no nascer Por isso você não entende da ideia Você tá ligado sem estresse Tô calma sua boca Porque isso é freestyle E você tá ligado, mano Que isso é uma conversa Você pode até falar Que eu me bolei nesses 35 Que é muita história para te contar Mas sabe do porquê a diferença É que eu sou MC E se é muito, muito tempo Eu só chego a improvisar Terceiro! 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 Ah! Tá devagar, pô! Tá devagar Vamos aí, vamos aí Votem! E votem com justiça Como é direto também Eu vou pedir barulho para cada um Depois eu vou pedir barulho para o terceiro round E ver como é que tá Votem com justiça, beleza? Quem finalizou Foi Atlas à minha esquerda Quem acha que deu Atlas Faz barulho! Diferentemente Quem acha que deu Pedezinho Faz barulho! Diferentemente Quem acha que deu terceiro Faz barulho! Pedezinho à minha direita Certo? Certo? Tudo certo? É isso! Deus abençoe! Bate palco!